Esse é o Capso e nós vamos falar da fuga de cérebros do Brasil. Muita gente está metendo o pé aqui do Brasil por diversos motivos. Alguns até por motivos políticos, por não gostar do governo atual. Outros por questão de justamente condição econômica. A previsão é que o Brasil tenha uma deterioração econômica significativa. Isso já está começando esse processo, mas evidentemente ele tende a se acelerar daqui para frente. Então muita gente tem optado por isso. Vamos entender o que está acontecendo e como o Brasil poderia reverter isso. Porque o Brasil é um país tão rico, um país que tem riquezas naturais, que tem um clima agradável, que tem pessoas bacanas, pessoas muito bonitas. E por que a gente está perdendo isso? Por que as pessoas preferem fugir daqui? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Também agradeço ao nosso patrocinador. Esse vídeo eu tenho um patrocinador. Eu vou tocar o vídeo dele daqui a pouquinho. Enfim, qual é o problema da fuga de cérebros? Esse problema tem se acentuado principalmente agora na informação descentralizada e distribuída. Os petistas, os esquerdistas gostam de dizer que lá, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que muita gente fugiu e coisa e tal. Mas a verdade é que esse pessoal que fugiu é o que eu chamo de inteligência acadêmica institucionalizada. É aquele pessoal que tinha boas bolsas nas instituições de pesquisa do Brasil, ganhava um bom dinheiro, mas dependia do governo. E esse tipo de coisa, na verdade, não gera sinergia com o mercado. Não gera riqueza para a sociedade como um todo. Vocês sabem, o que gera riqueza para a sociedade como um todo é comércio. É comprar e vender. São as pessoas trocando coisas entre si. Então, essa inteligência institucionalizada é importante. O Brasil teve uma perda aí, é verdade. Mas não foi uma perda muito grande, não. Então, eu temo, tenho um temor muito grande que vai ser muito pior agora. Por quê? Porque justamente muita gente resiste ainda mais a ser governado por um ladrão corrupto como Lula. Então, eu vejo muita gente já nessa expectativa de sair do Brasil. Para quem não sabe, um dos motivos pelos quais eu fui aos Estados Unidos é que justamente eu queria dar uma olhada. Como eu falei num vídeo meu lá no início do ano, eu fiz um vídeo, não lembro se em janeiro, fevereiro, mas foi bem no iniciozinho do ano que eu falei que, olha só, meu objetivo esse ano é estudar as possibilidades de sair do Brasil. Não sei se eu vou sair, eu gosto aqui do Rio de Janeiro, eu estou bem estabelecido aqui, tenho um bom apartamento aqui, então não tem por que sair daqui, mas a verdade é que eu estou incomodado, então eu estou vendo as possibilidades. Então, eu tinha falado naquele vídeo que eu estudaria cinco países esse ano. A Ucrânia, Portugal, Estados Unidos, El Salvador e Uruguai. E eu estou seguindo exatamente esse roteiro. Vocês lembram? Eu fui mais cedo nesse ano na Ucrânia, fui em Portugal, fui agora, fiquei um mês nos Estados Unidos, passeando em várias cidades lá nos Estados Unidos. Agora, aliás, é importante avisar, né? Essa semana agora, dia 29, sexta-feira agora, eu estou indo para El Salvador. Os vídeos aqui devem continuar normalmente, tá? Eu já gravei alguns adiantados e vou continuar gravando, eu levo o meu notebook. A qualidade não é tão boa, o som não fica tão bom, mas dá para sair o vídeo e aí eu vou continuar fazendo os vídeos na minha viagem lá em El Salvador. E eu já marquei a minha viagem para o Uruguai também, eu vou na primeira semana de dezembro para o Uruguai, ficar em Montevideo também. Aí, eu vou avaliar isso tudo e no final vou tomar uma decisão. Eu acho que o mais provável é ficar no Brasil mesmo, tá? Mas, não sei, quem sabe, né? E se você ter pensado nessas coisas também, se tem ocorrido na sua cabeça aí a possibilidade de sair do Brasil, olha só, esse vídeo é para você. Olha o vídeo do nosso patrocinador. Ô, Naloc, quais são as histórias mais loucas de migração que você já ouviu? Olha, tem várias. Na Nova Zelândia, por exemplo, ali no final do século XIX e começo do século XX, bastava você ser uma mulher solteira até 40 anos que pronto, ganhava residência permanente na Nova Zelândia. Cara, e no Canadá, até 2010, bastava você estar numa lista de profissões, por exemplo, chefe de cozinha, cabeleireiro, psicólogo, que era só fazer inscrição e, na hora, ganhava esse visto de residência permanente. E nesse assunto de visto de permanência, de green card, o que mais me intriga é como o brasileiro paga caro por isso. O brasileiro é o único povo que paga 20 mil, 30 mil dólares por um processo de green card. Nenhum outro país do mundo e nenhum outro país se paga tanto por isso. Nenhum outro país do mundo e nenhum outro país se paga tanto por isso. Muito bacana, né? Tem um monte de possibilidades, entre em contato com ele lá caso vocês tenham alguma dúvida, para tirar qualquer dúvida, para ver como é que você pode fazer esse processo, né? Mas o fato é o seguinte, o que está acontecendo agora no Brasil, e é um fenômeno que não é só no Brasil também não, na Argentina, que também tem problemas similares com o Brasil, isso tem acontecido com muita força, segurança, o que está acontecendo, o que está impulsionando essa fuga de cérebros é justamente a informação descentralizada. Por exemplo, na minha área de origem, vocês sabem, eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de sistemas, depois passei a trabalhar com segurança em desenvolvimento de sistemas, com teste de segurança e coisa e tal. É uma área muito demandada. E você pode fazer o trabalho à distância. Muitos dos trabalhos que você pode fazer nessa área, você não precisa estar fisicamente no lugar, né? E o que está acontecendo é isso, as grandes empresas lá dos Estados Unidos, da Europa, têm feito contratação direta aqui no Brasil, o pessoal continua aqui no Brasil e trabalhando lá para fora. E isso não deixa de ser fuga de cérebro também. Por quê? Porque a pessoa não está disponível no mercado aqui do Brasil. Se você vai abrir uma empresa aqui, se você tem uma empresa aqui no Brasil e quer contratar um bom programador, quer contratar uma pessoa da área de segurança da informação, existe a chance de você não conseguir isso. Por quê? Porque a maior parte do pessoal está trabalhando lá para fora, né? E é uma coisa vantajosa por vários motivos aí nessa história. Primeiro porque os salários são mais ou menos o mesmo, então o pessoal lá de fora gosta de ganhar dinheiro. Então, já que o salário lá no Brasil é baixo, a gente baixa um pouco o salário. Mas a vantagem é que justamente você passa a ter contato com equipes lá de fora. Isso pode facilitar muito para você se um dia você decidir juntar sua malinha e picar a mula daqui. Então, isso tem acontecido. Tem acontecido na Argentina muitas vezes e está acontecendo aqui no Brasil também. Conheço um monte de gente da minha idade, mais novos, mais velhos, que trabalham dessa forma. Entraram nessas muitas empresas aí de contratação à distância, trabalham à distância e quem sabe amanhã vão pedir um visto e vão ir lá para os Estados Unidos, vão trabalhar lá direto. Porque afinal, do jeito que a coisa está degringolando aqui, já estamos quase numa Venezuela. Se continuar nesse ritmo, a situação realmente é melhor sair enquanto pode, enquanto ainda tem voo para sair daqui. Enfim, esse é um problema sério, é um problema que realmente sempre atrasou o Brasil. Isso não é novo, tá? Isso sempre atrasou o Brasil, na época dos militares também. Sempre teve esse problema aqui, né? Mas e como é que a gente pode sair disso, né? E é o que eu falo para vocês. É lógico que o Brasil tem inúmeros problemas, mas o principal problema brasileiro, o que falta para o Brasil ter uma estrutura, uma economia moderna, é respeito a contrato. Aqui no Brasil não se respeita contrato. Você tem leis que mudam o tempo todo, o governo muda tudo o tempo todo. Enfim, é uma lambança danada o pessoal tentando achar a fórmula mágica. Não, o correto é deixar parado. Quem tem que desenvolver é a sociedade, o governo tem que ficar parado, fazendo o mínimo possível. Deixa a sociedade crescer. É isso que é o importante, né? Infelizmente, eu não consigo ver sinais de que isso possa acontecer num futuro próximo. Aqui no Brasil, todo mundo continua querendo, achando que é o governo que resolve as coisas, que o governo que vai fazer um arcabouço para fazer a coisa funcionar e coisa e tal. E isso nunca é a resposta. Fico muito triste com isso. Eu não sei, eu já estou velho também, daqui a pouco eu estou morrendo. Então, não sei se eu vou sair do Brasil, que seria uma dor de cabeça danada recomeçar lá fora, arrumar um apartamento bom, arrumar... Aqui eu já tenho tudo certinho aqui no Rio. Bem ou mal, já estou bem colocado aqui. O mais provável é que eu vou ficar por aqui mesmo. Mas, enfim, não custa nada dar uma pesquisada, né? Vamos ver quais são as possibilidades que a gente tem aí fora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.